Mas como é, hein? Aí eu boto... Ai, meu Deus do céu, por que fui inventar isso? É. Aí será que eu como o ovo junto com esse suco do limão? Vou dar um salzinho pra dar uma... É, a gente só vence assim, né, Delicato? Ok. Isso aqui, não sei se vai demorar muito. Eita, delícia! Olha! Eita, caiu aqui. Meu Deus do céu, peraí que não pode desperdiçar uma coisinha só. Vamos lá. Não tá lá, né? Será que é vida? Saúde, né? Menina, agora é que eu vou ver como minha ceguncela tá fina. Ei! Apaga, bateu com vontade, viu? Não, meu irmão, pra isso. Xiii! Não. É isso, dude. Passar um lápis aqui. Vocês tão perguntando que dieta é essa, gente? Gente, eu não vou ficar dizendo dieta pra vocês fazerem igual a mim, porque vocês têm que fazer como vocês quiserem e com o médico de vocês, porque eu não sou nutricionista nem nada do tipo, né? Porque eu sou comendo só uns ovinhos porque eu sei que é saudável. Mas quando eu fiz uma dieta tudo certinho pra mim, aí eu vi que é coisa saudável, minha irmã comunica você. Mas suco de limão é uma coisa que eu posso tomar todo dia, porque sem açúcar, porque é bom mesmo pra... Aí é bom pra alguma coisa. E o melhor do tudo é porque o sabor é o que faz toda a diferença. Ai, vou dizer, viu, queridão? Como é bom se sentir saudável, malhado. Ó pra isso aqui, o sorriso chega e é outro. Tô amando. Comecei ontem, já perdi um monte de calorinha. Ah, menino, como é que pode um negócio desse, hein? Que ilusão é essa, meu filho? Como assim? Ilusão. De quê? Para de se iludir com a vida, Carlinhos. Você começou a malhar ontem, você nem fez porra nenhuma, você fez um vídeo só. Para que isso? Eu não mudei nada no meu corpo. Não, Carlinhos, você continua com aquela mesma estratosfera que você tem aqui. Olha aqui, olha isso aqui. Tá aqui ainda, filho. Você pode nadar até a África, que essa porra não sai. Você motiva assim, né? Não, não é que eu motiva, não. Eu só tô sendo realista com você, amizade é isso. Mas já não deu uma mudada no meu rosto, não? Não, amigo, nada. Você acordou do mesmo jeito esculhambado que você sempre acorda. Mas aquele manto de suor ontem, não recebeu nada? Não. Não é tão rápido assim o resultado. Qual é o nome do negócio? Eufemismo. O que é isso? Então, por exemplo, eufemismo é uma coisa que os ricos adoram utilizar no dia a dia. É uma linguagem que você ameniza as coisas grosseiras da vida. Por exemplo, as vezes que você chegava aqui com aquele visual meio bagunçado, que a mulher falava assim, nossa, esse seu amigo aí tem um visual meio simplório. Tava te amando de pobre, na verdade, entendeu? Ah, quando era de... Não é que era sua amiga do barco? É. Quando era de simplório, não era elogio, não? Não, simplório. Ah, não era, não. Visual simplório é visual de pobre. Ela tem jeito de rapariga, diga ela. É a mesma coisa. Não, mas você tem que usar um eufemismo pra falar isso. Que eufemismo? Você pode falar assim, ah, tem um jeito de mulher da vida. Não, mas ela tem jeito de rapariga. Fala em outra língua, bilíngue, pra eu entender. Que ela não é italiana? Ah, vai te lascar. Diogo chamou o Edrika aqui pra falar um pouco sobre coisas de rico. Da aula de rico, todo dia ele dá uma aula, gente. Aquela coisa de comercial de margarina que passava na Globo, café da manhã, fato, não existe mais, não. Casa de rico, de uma, eles acordam e tomam um copo de limão, água e glutamina. Só isso. O que é glutamina? Glutamina é um tipo de suplemento que ajuda a manter a massa muscular. Ah, então não tem comida na casa de rico. Não, glutamina já resolve a fome, entendeu? Aquela coisa de um monte de comida, um monte de pão, um monte de fruta, não existe mais, não, acabou. Ah, é feio aquilo. Acabou, você não viu que você tomou só um copo de limão, água e limão hoje? Porque era só o que tinha. E dois ovos? Foi. Exato, é, dieta, sua dieta é assim agora. Mas como é que vocês vivem? Aí depois você almoça uma salada, como uma saladinha bacana no ano do almoço. Sim. E aí à tarde toma um lanche regulamentado, entendeu? Bem regular, coisa leve. Tipo assim, como assim regulamentado? No máximo 100 calorias, uma torrada, um chazinho. Ah. À noite você come um sushizinho, tipo uns 10 peças de sushi. Um peixe pro. É assim que você faz dieta. Não se come muito. Comer muito é coisa da época que a gente era pobre, amigo. Depois a gente não come muito. Não pode se exagerar na comida. Aí me diga uma coisa. Você acha que pra manter um corpinho desse aqui, entendeu? Você acha que pra manter isso aqui, você acha que uma mulher dessa aqui se mantém pra afastinar uma casa inteira dessa com uma folha de alface, uma torrada? Hein, Drica, Camburão? Ela tá liberado comigo. Viu? Diga uma coisa, eu vou dizer uma coisa pra você. Você acha que eu passei a vida toda querendo comer as coisas que eu vi na televisão, né? Lá na minha casa o que mais tem é aquele Nescau, aquele cereal da Nescau. Porque eu via na televisão aquilo que é um sonho tão distante. Aí você acha que eu vou estar na minha casa comendo glutamina. Amigo, bota sua glutamina. Tá, meu filho. Amigo, outra coisa. Eu abri os armários da sua casa lá, todos os armários. A coisa que eu mais vi foi bolacha de farinha. Não é bolacha, não. Biscoito. Não, não é biscoito, não. Não, o que é aquilo, então? Só vi comida da época que a gente tinha vontade de ter quando a gente era pobre. A gente tem que mudar os hábitos. Quando a gente acende socialmente, a gente tem que desejar outras coisas. Não tô aceso, não. Tô apagadíssimo. Acordei de mal-mouro, tô apagado. Quem tá aceso aqui é você. Não. Diga uma coisa que eu nunca posso fazer na frente dos ricos. Essa sua mania de peidar e arrotar na frente de rico jamais. Isso é podreira. Não se faz. Puta, que pariu, velho. Como você é mal-educado, caralho. Vai te lascar, frescaiado. Fresco. É besta, eu vou comer melatonina, glutamina. Como você, nojento. Vai daí. Olha a saga, é só que engraçado. Tem que ver um cara de papo.